Olá você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Angel é o que vos fala! E hoje vocês me acompanham em mais um episódio aqui em A New God, um novo deus que é a primeira DLC do jogo Immortals Fenyx Rising. Gente, estou entrando aqui na última câmara de Efesto, passando por essa câmara, eu vou conseguir a bênção de Efesto, olha aí, provação da bênção de Efesto, uma câmara nível 3, o que não quer dizer nada, já falei isso várias vezes para vocês. E eu vou ter que voar de lado aqui, é isso mesmo? Tem uma ventania aqui, tem um vento leste absurdo aqui, que eu fico voando de lado, olha só! Eu acho que vai ser embaçada essa câmara, hein? Vamos tentar descobrir. Bom, eu tenho aqui duas caixas bem grandes, uma metálica pesada e a outra de madeira, que é arrastada pelo vento, vocês viram, né? É arrastada pelo vento. Nós temos aqui então caixas diferentes com características diferentes. Então a caixa metálica é pesada, ela não é arrastada pelo vento e ela é atraída pelo magnetismo. A caixa de madeira não é atraída pelo magnetismo e é arrastada pelo vento. Então eu vou ter que lidar com essas duas propriedades, com esses dois materiais, para conseguir avançar com as caixas. Provavelmente, se o jogo colocou duas caixas aqui para mim, eu tenho que chegar com as duas caixas lá na frente. Provavelmente, nós vamos encontrar dois botões aí lá na frente. Antes, eu me preocupava com isso nesse jogo. Eu via, por exemplo, sei lá, uma esfera. Então eu deixava a esfera aqui e ia lá para frente para ver o que eu tinha que fazer com a esfera. Com o tempo você vê que você não precisa. Se o jogo te dá uma esfera, é porque tem um encaixe para a esfera lá para frente. Se o jogo te dá duas caixas, é porque você vai ter que usar essas duas caixas lá na frente. Então não preciso ir lá na frente e ver o que eu tenho que fazer com as caixas. Eu tenho que me preocupar em levar essas caixas lá para frente. Joguei a caixa porque eu percebi que eu fiz uma burrada aqui. A caixa vai aparecer de novo. Eu não preciso me preocupar com a caixa. Como eu joguei ela fora, ela vai aparecer de novo. Eu pego ela. Aqui tem uma parede. A parede acaba protegendo a caixa do vento e eu posso deixá-la aqui. De boa. A caixa metálica está lá presa no magnetismo e eu posso, inclusive, usar ela como proteção para o vento. Eu posso colocar a caixa de madeira do lado direito ou do lado esquerdo dessa caixa metálica. Por quê? Se eu coloco, por exemplo, do lado que o vento está vindo, o que vai acontecer? O vento vai empurrar a caixa de madeira, só que a caixa de madeira vai parar na caixa de metal. Se eu coloco do outro lado, a caixa de metal vai proteger a caixa de madeira do vento. Então eu posso colocar a caixa de madeira tanto do lado esquerdo quanto do lado direito da caixa metálica. Só que eu tenho que colocar bonitinho aqui para eu alcançar essa caixa com o meu poder quando eu estiver lá do outro lado. Está vendo o que eu falei para vocês? Dois botões, né? Certeza que ia ter dois botões porque nós temos duas caixas aqui, duas caixas grandes. Lembrando que nós temos dois botões aqui, dois tipos de botões nesse jogo. Temos o botão de acionamento leve, que qualquer coisinha que você coloque em cima, o botão é acionado. E temos o botão de acionamento pesado. O botão de acionamento pesado, você tem que colocar quatro vezes mais peso do que no botão de acionamento leve. Então nós temos aqui uma unidade de peso, que seria o peso da personagem aí, da protagonista. Seria o peso da Fênix. Então o peso da Fênix é uma unidade de peso. Com o peso dela, eu aciono o botão de acionamento leve. Com o peso dela, eu não aciono o botão de acionamento pesado. Eu preciso de quatro vezes o peso dela. Então eu posso usar o quê? Uma caixa de metal pequena. Uma caixa de metal pequena tem duas vezes o peso da Fênix. E a minha estátua também tem duas vezes o peso da Fênix. Então eu posso usar uma caixa de metal pequena e, por exemplo, uma estátua da Fênix. Mas dá para usar. Então você vai acostumando com essas unidades aí de peso conforme você vai jogando. Vamos colocar então a caixinha metálica. Já está resolvido o problema, né? Pega a caixa de madeira. A caixa de madeira vai ser protegida pelo vento aqui. Vai ser protegida do vento pela caixa metálica. Só que foi um pouquinho demais para o lado. Mesmo assim, deu certo. Mesmo assim, funcionou. Porque eu estou com ela no alto, né? Aí quando eu vou soltar o vento vem pelo alto e pega a caixa. Bacana! Passamos pela primeira etapa. Não foi tão difícil assim, né? E é uma câmara nível 3. Então está faltando aqui nesta DLC. Eu mostrei para vocês aí a campanha principal toda. Já marquei aqui o baú, né? Aproveitar para deixar marcado. Já mostrei para vocês a campanha principal toda. Claro, eu não mostrei tudo, tudo. A história eu mostrei toda. Mas tem ainda um, sei lá, umas historinhas lá que a gente pode ver. Uns desafios para fazer com umas historinhas. Se vocês quiserem eu posso voltar, né? Para o jogo principal e mostrar essas coisas para vocês. Tem um campo de comentário aí para você deixar o seu comentário. Deixa seu like, claro. Deixa seu like. Inscreva-se no canal CJBR Consoles e Jogos Brasil. Ativa o sininho para você ficar por dentro das novidades. Ah, legal. Eu tenho o vento externo e eu tenho o vento aqui saindo desse mecanismo. Bacana. É tudo para me ajudar, né? É tudo para me ajudar. Mas dá para você fazer o quê? Quando você tem esses outros sistemas aí de vento, você pode direcionar o vento. Por exemplo, o vento, no caso ali atrás, né? Você tinha o vento para um lado, o vento externo para um lado e o vento do mecanismo para outro. Esses dois ventos, essas duas forças, elas se anulam. Então você pode usar isso a seu favor. Esse vento saindo dos mecanismos, você pode usar a seu favor para colocar uma caixa de madeira ali naquele lugar. Eu deveria usar melhor esses polos magnéticos aí, mas não estou nem precisando. Não sei se vocês estão percebendo, eu estou dando uma... Caramba, eu devia ter feito isso, mas beleza. Eu estou usando de artifícios aqui que eu estou meio que enganando o jogo, né? Eu estou meio que trapaceando. Aqui não é uma trapaça, eu estou usando os recursos do cenário, né? Eu acho que o jogo... Ai meu Deus do céu, a caixa foi embora, que droga. Eu fui querer trapacear, quase que eu perdi as duas caixas. Ai meu Deus do céu, não tem problema. A caixa de madeira está logo ali, eu consigo pegar ela sem problema nenhum. Mas eu estou meio que trapaceando. Acho que o jogo queria que eu usasse mais aquele dispositivo magnético e tal. E eu estou usando o que tem aqui. Se eu estou conseguindo passar, eu estou passando e não quero nem saber. Então vamos pegar essa caixa, legal. Agora, tenho esse vento aqui para a esquerda e eu tenho o vento externo para a direita. Os dois se anulam e a caixa fica parada, tá vendo? A caixa de madeira fica parada. Então posso usar esses artifícios também. Agora, com a caixa metálica aqui, que ela deveria ter sido transportada pelo polo magnético e eu não usei. Eu estou trapaceando o jogo. Com a caixa metálica aqui, eu posso usar... Com a caixa metálica aqui, eu posso usar essa caixa para proteger. Essa caixa de madeira, mas eu nem preciso. Por quê? Porque tem o ventinho aqui do lado direito. Esse ventinho indo para oeste vai se equilibrar com o vento de fora vindo para leste. E pronto, resolveu o problema. Né? Bacana? Legal. Não está difícil não, tá? Não está difícil não. Eu esperava uma câmara mais difícil, já que a câmara da bênção é a câmara nível 3. Eu esperava uma câmara mais difícil. Eita, só porque eu falei, olha só. Eu vou ter que pular. Deixa eu ver. Eita, nós. Vai me mandar para os lasers, eu tenho que usar o escudo de Atena. Que deu certinho. No final das contas, deu certinho. Bacana. Então, está faltando para mim, nesta DLC, está faltando... Eu já consegui a bênção de Atena e a bênção de Ares. Está faltando a bênção de Efesto, que eu vou conseguir agora, assim que eu terminar essa câmara. E aí vai ficar faltando só a bênção de Afrodite. Com essas quatro bênçãos, eu vou poder falar com Zeus. Claro que eu vou mostrar para vocês também outras coisas. Tem outras coisas para a gente conseguir aqui. Eu estou tentando pegar os 24 itens dos deuses também. Precisa de muita coragem para voar e escalar que nem você. Eu não gosto de altura. Efesto tem medo de altura. Efesto, que é o marido de Afrodite. Então, falta aí eu pegar as duas bênçãos aí do casal, marido e mulher, Afrodite e Efesto. Lembrando que Efesto, coitado, só sofreu, né? Porque já foi desprezado logo que nasceu. Arrumou uma mulher que também o desprezava, que traiu ele com meio mundo, com todo mundo. A gente vê aqui a história no jogo, falando da traição de Afrodite com Ares. Mas talvez a traição mais famosa de Afrodite seja com Adonis. Adonis que aparece na DLC do Assassin's Creed Odyssey. Então, tem uma DLC que a gente vai para os Campos Elíseos. Nos Campos Elíseos, a gente encontra Afrodite e encontra Adonis. Encontra os dois lá nos Campos Elíseos. E a gente encontra aqui, neste jogo, na campanha principal, a gente encontra o Javali que matou Adonis. Adonis era um mortal, era um homem. Afrodite, vocês sabem quem é, aparece aqui. Afrodite é deusa do amor, deusa da beleza, do prazer, da procriação. É deusa de um monte de coisa. E aqui no jogo, inclusive, na campanha principal, é contada a história de que Afrodite nasceu da espuma do oceano. Quando uma pérola, uma pérola foi jogada no oceano. A pérola, na verdade, era os testículos de Urano, né? Então, existe essa história, onde, nesta história, Afrodite é filha de Urano e Gaia, né? Mas aqui no jogo, Afrodite chama Zeus de pai. Por quê? Porque também existe a história que diz que Afrodite é filha de Zeus e de One. Então, existem essas duas histórias. E as duas histórias se confundem aqui no jogo. Porque Zeus a chama de filha também e ela chama Zeus de pai. Só que também é contada a história da pérola do vovozinho. O Urano é pai de Cronos, Cronos pai de Zeus. Então, Urano é vô de Zeus. E Zeus conta, ah, o vovozinho jogou uma pérola no mar e dá espuma na seu Afrodite. E, na verdade, Cronos cortou os testículos do pai, enquanto ele estava numa relação com a sua própria mãe. Jogou os testículos do pai no oceano e dá espuma. E aí você interprete como você quiser o que era essa espuma. Da espuma nasceu o Afrodite, tá? Legal. O que tem a ver Adonis com essa história? Então, Adonis... É que a história de Adonis é bem anterior. A gente tem que falar a história da mãe de Adonis e do vô de Adonis, que também é pai de Adonis. Porque a mitologia greco-romana é uma confusão, né? Muito é incesto, é zoofilia. É umas coisas muito loucas, né? Então, a gente tem que contar uma história de uma personagem chamada Mirra, que era a princesa de Chipre. Chipre era uma ilha, existe essa ilha até hoje. A ilha de Chipre, que eu já falei pra vocês, que foi de onde veio o nome do Metal Cobre. O Metal Cobre se chama Cobre por causa da ilha de Chipre. Que saia muito cobre da ilha de Chipre. Eu já contei isso pra vocês mais de uma vez. Bom, acontece, e aí não se sabe porquê, né? Acontece que lá existia um rei, né? O rei de Chipre. E existia uma princesa. A princesa era a Mirra. Que era uma mulher muito bonita. Uma mulher muito bonita. E ela se apaixonou. E aí que a história é confusa, como que isso aconteceu. Mas ela teria se apaixonado por Cínias. Você fala, tá, tudo bem. Ela se apaixonou por um cara, sem nenhum problema. O problema é que Cínias era o rei de Chipre. Vocês entenderam? Ela se apaixonou pelo rei de Chipre. Só que ela, a Mirra, era a princesa de Chipre. Quer dizer, ela se apaixonou pelo próprio pai, tá? Mirra se apaixonou pelo próprio pai. Aí, não se sabe direito porquê, né? Dizem que Eros acertou uma flecha nela. E aí faz sentido. Porque dizem que a ilha de Chipre não aceitava a Afrodite como deusa. Não cultuava. Se negava a cultuar a Afrodite como deusa. E Mirra era uma responsável. Que era muito bonita também. E não queria cultuar uma mulher mais bonita. Tem várias histórias pra isso aí. E por causa disso, a própria Afrodite teria amaldiçoado. A Mirra com esse amor. Fazendo ela se apaixonar pelo próprio pai. E há quem diga que Eros acertou uma flecha sem querer nela. Que pode ser também Eros como filho de Afrodite. Pode ser que Afrodite tenha mandado Eros tacar uma flecha nela. Vai saber. Eros, até já foi dito isso aqui no jogo. Que Eros fazia tudo que Afrodite diziam. Eles eram muito ligados e tal. Bom, Mirra se apaixonou pelo próprio pai. E ela sabia que isso era errado. Ela sabia que isso era muito errado. E ela tentou, né? Controlar esse desejo e tal. Sabia que isso era pecado e tal. E ela tentou controlar o mais que ela pôde. Só que ela não conseguiu. Cada vez ela se apaixonava mais pelo próprio pai e tal. E cada vez o desejo era mais intenso. E aí ela fez uso de uma serviçal do castelo. Que era o rei e a princesa. Ela fez uso de uma serviçal do castelo. Que trabalhava ali como uma cuidadora do pai. Uma espécie de uma enfermeira. E ela dopava o pai à noite. E o pai dormia dopado. Deitado também, né? Deitado e dopado. O pai dormia dopado. E ela ia lá e tinha relação sexual com o pai. Tipo, se você pensar, ela violentava. Estuprava o próprio pai. O pai não sabia. O pai não estava sabendo. E isso aconteceu, né? Isso aconteceu durante 12 noites. Doze noites seguidas, a filha dopava o pai. E a Light tinha relação com o pai. Numa dessas noites, o pai acordou. O pai percebeu. E ficou louco com a filha, né? Com motivo, é claro. E o pai, por causa daquele pecado e tal. Pegou uma espada pra matar a filha. Ele iria matar a própria filha. Né? Imagina, né? Um pai acorda numa situação dessa. É claro que não justifica matar ninguém. Mas você imagina, naquela época, como que isso foi psicologicamente perturbador pra este rei. Então, esse rei ia matar a própria filha. Que o dopava pra ter relações sexuais com ele. Só que quando o pai tirou a espada pra matar a filha, a filha se ajoelhou e rezou. E pediu aos deuses por piedade. Né? E aí, os deuses que ficaram com pena dela, porque não era culpa dela, né? Ela teria sido amaldiçoada por Afrodite. Então, ela fez isso por causa dos deuses. E aí, algum deus ficou com piedade dela. E ela, ajoelhada, rezando, implorando piedade aos deuses. Pronta pra ser morta. Não pronta, mas ela tava ali diante da sua própria morte. Porque o pai iria matá-la. E algum deus, com piedade, transformou ela em árvore. E ela se transformou em árvore. Só que ela já estava grávida do pai. Porque durante 12 noites, ela teve relações com o pai. Então, ela já estava grávida do pai. Só que ela foi transformada em árvore. E ficou lá, transformada em árvore. É dito que 10 meses depois, da árvore, saiu uma criança. A árvore deu à luz a uma criança. Geralmente, a pessoa fica 9 meses grávida, né? Eu acho que como foi transformada em árvore, a mirra foi transformada em árvore, deve ter ganhado um mês de bônus, sei lá o que aconteceu aí. Mas é dito que ela ficou, depois de 2 meses, desta árvore, entre aspas, brotou uma criança. Foi dada à luz a uma criança. Essa criança era a Donis. Então, essa história se fala muito sobre a Donis. A Donis, inclusive, como eu falei, está na DLC de Assassin's Creed Odyssey. Está lá nos Campos Elísios. E ninguém fala da mãe de a Donis, do vô de a Donis. O vô de a Donis, que era vô e pai de a Donis. Olha que loucura. E a Donis nasceu desta árvore. Nasceu um mortal. Ele era mortal, porque era filho de dois mortais. Tanto sua mãe, quanto seu pai barra avô, rei e princesa de Chipre, os dois eram mortais. Então, ele nasceu mortal. Mas era um mortal de absurda beleza. Era um mortal muito... Estava entre os homens mais bonitos aí do... Do planeta. Eita, nós. Por que que... Desabilitou? Por que que a caixa... Se mexeu? Escorregou a caixa? É isso. Vamos colocar a caixinha de novo aqui. Pra poder... Usar essa plataforma. Ah, garoto. Aí sim. Não é difícil essa... Essa câmera. Ela é trabalhosa. Mas ela não é difícil. Mas é trabalhosa. Dá trabalho e tal. E eu não tô fazendo as coisas direitinho pelo jeito que o jogo gostaria que eu fizesse. Eu tô dando os meus pulos aqui, como eu sempre faço. Eu sou o rei de ludibriar essas soluções de puzzle aqui. O jogo tem uma solução, muitas vezes eu acho outra. Você já navegou bastante, não é, Fênix? Depois me lembra de te contar sobre as ninfas do mar. As ninfas do mar. A história de Efesto aí com as ninfas do mar. Efesto, como eu já disse, né? Ele... Ele... Ele foi... Me falhou a palavra agora, caramba. Ele foi desprezado quando nasceu, pelo pai e pela mãe. Tem história que diz que ele é filho só de Hera. Já falei isso pra vocês. Que Hera teria dado a luz espontaneamente, né? E diz... Tem a história também que diz que isso aconteceu meio que porque Hera ficou muito brava. Porque Zeus também teria dado a luz a uma filha sozinho. Que abriram a cabeça dele. Efesto abriu a cabeça de Zeus e da cabeça de Zeus nasceu Atena. Saiu Atena. Mas ele não deu a luz a uma criança sozinho. Porque ele tinha engravidado a esposa dele. Só que ele pediu pra esposa se transformar em mosca e ele comeu a esposa, né? Ele não deu a luz a uma criança sozinha. Apolo é deus da arquearia, música, luz, oráculos e muitas outras coisas. Eu respeito o empenho. Apolo! Mais um artefato de deus que eu encontrei. Então, só pra terminar essa história Zeus não deu a luz sozinho a Atena. Atena tem pai e tem mãe. Mas tem a história que diz que Hera ficou muito brava porque teria nascido da cabeça de Zeus uma criança e Zeus teria tido essa filha sozinho então Hera quis ter um filho sozinho também e não deu muito certo. Foi Efesto que nasceu tudo torto lá. E ele foi jogado do Olimpo e tal e tem uma história que até por ser rejeitado por Afrodite ele constrói mulheres de ouro pra ele. Então ele tem mulheres de ouro que o servem da maneira que ele quiser ser servido. Bom, voltando então pra história de Adonis. É dito que Afrodite observava Adonis desde o seu nascimento porque essa criança nasceu e não tinha pai e não tinha mãe. Tinha, né? Mas eles não estavam lá porque a mãe tinha sido transformada em árvore então a mãe até estava lá quando ele nasceu, claro. Mas a mãe não podia fazer nada. Ela estava transformada em árvore. O pai não sabia. O pai nem sabia de nada. Então Afrodite, talvez por peso na consciência ficou observando essa criança, Adonis desde que nasceu. Você conseguiu! Venceu meus desafios! Venha receber minha bênção! Você mereceu! Você conseguiu! Passou pela Forja no Fogo do Desafio e foi temperada nas Águas da Glória. Tô nem aí. Vou adotar esse negócio de metáfora. Fênix, receba minha bênção e forje seu caminho até o Panteão. Consegui a perícia de Efesto! Consegui a terceira bênção. Olha ela aqui. Agora eu consigo atordoar... Ah, quando eu atordo o inimigo eu crio uma onda de choque violenta que dá 276 de dano. É uma boa bênção. É uma boa bênção. É uma bênção muito boa. Bacana! Faltam duas provações de Afrodite. Já tenho a bênção de Atena, Ares e Efesto. Falta Afrodite. Conseguindo essas quatro bênçãos aí eu tenho que passar pela provação de Zeus pra terminar a história dessa DLC. Não tem só isso nesse jogo pra fazer. Tem os 24 artefatos que eu falei pra vocês. Os 24 artefatos dos deuses que eu vou mostrar pra vocês como usar. Tem as quatro hipossandálias também que eu pretendo mostrar como usar. Então tem coisa secreta ainda nesse jogo que praticamente ninguém tá mostrando. E eu pretendo mostrar pra vocês. Eu já estava fazendo anteriormente aí as provações de Afrodite. só que eu não tinha eu tive que parar porque me faltava o poder de Ares. Então eu não podia chegar nessa provação porque eu não tinha o poder de Ares. Então eu fui falar com Ares fui fazer as provações de Ares consegui a bênção de Ares e consegui o mistério de Ares que é o poder dele. Consegui esse poder com esse poder agora eu consigo chegar na provação de Afrodite. Tem duas provações aqui então pra ganhar o amor de Afrodite que é tudo que eu quero. Continuando então a história de Adonis. Então é dito essa é uma das histórias que Afrodite não sei porquê talvez por peso na consciência olhava pra Adonis desde que ele era criança. E um dia Afrodite estava lá com as flechas do seu filho de Eros. Eros é o Cupido. Eros é o nome grego Cupido é o nome romano. Então Afrodite estava ali com as flechas do seu filho Eros e ela teria se machucado. Ah, quebra de campo imortal que é o poder que eu ganhei de Atena da deusa Atena. Então quer dizer pra entrar nessa câmara aqui de provação de Afrodite eu precisei do poder de Ares e do poder de Atena. Sem esses dois poderes poder de Ares e poder de Atena não teria como eu entrar nessa câmara de Afrodite. Então você só consegue entrar aqui depois que desvendar os dois mistérios desses dois deuses. Iniciação na provação do coração. Até rimou. bacana, já marquei ali o baú já fica mais fácil a minha vida. Vamos dar uma olhada aqui no que eu tenho que fazer. Bom, deixa eu ver se eu consigo terminar a história de Adonis. Então é dito que num desses momentos que Afrodite olhava pra Adonis ela teria se machucado com a flecha do seu filho Eros. A flecha do amor, a flecha do Cupido. Ela se machucou com a flecha enquanto estava olhando pra Adonis. o que vocês acham que aconteceu? Afrodite se apaixonou por Adonis. Se apaixonou por Adonis e foi lá falar com Adonis. E obviamente que Adonis não ia resistir à beleza da deusa do amor, da deusa da beleza. Afrodite, nem eu que sou mais besta ia resistir, né? E eles tiveram um relacionamento. Os dois tiveram um relacionamento. E quem teria ficado com inveja deste relacionamento foi Perséfone. Perséfone que foi raptada por Hades depois se tornou mulher de Hades e tal, né? Perséfone que é quem traz a primavera e o verão para o nosso mundo quando ela sai do submundo. Perséfone teria se apaixonado por Adonis. Então, as duas, Perséfone e Afrodite, as duas ficaram apaixonadas por Adonis. Só que Adonis estava lá com Afrodite e tal, de boa, e Perséfone olhando lá os dois. Só que Eros, filho de Afrodite, Eros teria ficado incomodado. Que palhaçada é essa de ser moleque aí pegar a minha mãe? Né? Eros ficou bravo de Adonis estar com Afrodite. Então, essa é uma das histórias. É uma das histórias. Então, uma das histórias diz que Eros, o Cupido, ele ficou enciumado de Adonis estar ali com a sua mãe e Eros queria atrapalhar esse romance. Então, o que aconteceu? Essa é como eu falei, é uma das histórias. Tem história que diz que simplesmente Perséfone ficou com inveja pela beleza de Adonis e por ele estar com Afrodite. E tem história que diz que Eros ficou com ciúmes também de Adonis com a sua mãe Afrodite. Então, Eros teria disparado uma flecha em Perséfone para Perséfone se apaixonar por Adonis, para ela pegar Adonis e tirar Adonis da mãe dele. Essa é outra história. Só que nessa história tem outras pessoas porque Ares também tinha um relacionamento com Afrodite. E Ares ficou pé da vida desse moleque. Estava todo mundo bravo. Esse Adonis se meteu numa bagunça que ele não tinha noção. Porque estava todo mundo bravo com ele. Então, Eros estava bravo com ele porque Adonis pegava a mãe dele. Aí, com raiva, ele está com a flecha em Perséfone. Aí, Perséfone se apaixona pelo cara. Aí, Ares está bravo porque Ares era amante de Afrodite. E aí, tem Hades também nessa história que Hades era o marido de Perséfone. O cara tinha para ficar bravo com ele. Ele tinha Hades, ele tinha Eros e ele tinha Ares. Todo mundo bravo com ele. Eu já tinha me mandado dessa. Eu já tinha saído dessa história. E Ares, como também era apaixonado por Afrodite, Ares não estava muito feliz com essa história, não. E Ares se aproveitou que Adonis, além de ser apaixonado por Afrodite, ele era apaixonado por outra coisa. Ele gostava de caça. Ele gostava de sair para caçar. E ele gostava de caçar alguns animais perigosos como o javali, por exemplo. O javali é um animal, é um animal muito perigoso de você caçar. É um animal fácil de caçar. Não é um porquinho, não. E porco já não é um animal tão tranquilo que tem muita gente do mundo que todos os anos morrem por causa de porcos. Porcos matam muitas pessoas todos os anos. Ares estava louco para acabar com Adonis, que estava pegando a mulher que ele gostava. O que Ares faz? Ares joga uma espécie de um feitiço, de um encantamento num javali. E o javali fica absurdamente forte. E Ares faz isso quando Adonis sai para caçar. Uma dica para o Eósforo, não use ele para puxar carruagem. Já tentei isso com outros pássaros. Nunca mais! Sempre uma intervenção divina durante os meus comentários, né? Então, continuando, Afrodite, que apareceu aí, né? Afrodite lá felizona com Adonis. Adonis saiu para caçar. Quando Adonis viu um javali, esse javali tinha sido enfeitiçado por Ares. Adonis vai caçar o javali, vai para cima do javali, ele fere o javali quase que mortalmente, só que o javali estava enfeitiçado por Ares. Então, por causa do feitiço, naquela fúria toda, Adonis feriu o javali, mas o javali também feriu Adonis e feriu gravemente Adonis. E Afrodite corre desesperada para ver Adonis ferido, ensanguentado, jogando sangue para tudo quanto é lado, só que Adonis foi ferido mortalmente por esse javali. Esse javali que está aqui no jogo, eu matei esse javali, o javali que matou Adonis, eu matei ele, eu vinguei Adonis, eu vinguei Adonis, o javali está aqui, eu matei ele e mostrei para vocês. Afrodite vai até lá só para ver Adonis morrer nos seus braços. Adonis morre nos braços de Afrodite. E aí, depende de onde você lê, a história muda. Aí diz que Afrodite enterra Adonis e onde Afrodite enterrou Adonis nasceram flores naquele lugar e essas flores foram batizadas com o nome de Adonis. Então, tem essas flores aí com o nome de Adonis. Só que aí, olha só, quem que se deu bem nessa história? Ares foi malandro, né? Ares foi malandro. Por quê? Porque tirou o cara, tirou Adonis da mulher que ele queria, tirou Adonis de Afrodite e mandou Adonis para garantir, mandou Adonis para onde? Se ele morreu, para onde que ele foi? Para o submundo. Quem é que fica no submundo lá? Persephone. Persephone que também tinha sido atingida pela flecha de Eros e também estava apaixonada por Adonis. Então, Adonis quando morreu foi para o submundo e caiu nos braços de Persephone. Estava lá no mundo dos mortos. Só que no mundo dos mortos está Persephone e está Ares. está Ares também, né? E não sei se é muito legal você mexer com a mulher do deus do mundo inferior. Ares, deus dos mortos e do submundo. Aposto que é um cara legal, mas você é meio sinistro. Falando no diabo, né? Então, Adonis morreu e foi para o mundo de Hades. Um dia que Hades estava lá tirando a sonequinha dele, o cochilinho dele, Persephone saiu do quarto do seu marido, Hades. Persephone saiu do quarto e foi lá encontrar Adonis. Então, os dois lá no rale-rola e tal. E como os deuses veem tudo quando não estão dormindo, Afrodite não ficou nada feliz com isso. Nada feliz com isso. E Afrodite foi para o submundo para resgatar o Adonis. Foi para o submundo e tal e Hades já até estava sabendo dessa história já no final das contas, né? Afrodite foi até o submundo para buscar Adonis e Hades não deixou. E Hades é um corno manso porque deveria ter deixado levar o moleque embora, mas não deixou. Falando, aqui é os meus domínios, o garoto morreu, vai ficar aqui. Mas vai ficar aqui com a mulher dele? Caramba! Não tinha deixado lá. Bom, aí deu essa confusão porque Afrodite saiu muito pé da vida porque não saiu com o seu amado. Foi falar com Zeus, né? E Zeus chamou todo mundo lá para conversar. Zeus era bom para acertar esses detalhes e Zeus falou assim, ó. Porque Afrodite queria Adonis. Persephone queria Adonis. E aí Zeus falou assim, ó. Vamos fazer o seguinte. Então Adonis vai ficar um terço do ano no submundo com Afrodite, com Persephone. Um terço do ano ele fica no mundo superior com Afrodite e um terço do ano ele fica livre para fazer o que ele quiser porque ninguém vai aguentar o ano inteiro com essas duas loucas aí. E foi isso que aconteceu. E pior que Adonis ainda reivindicou, né? Você ia falar assim, como assim? O cara vai ficar um terço do ano lá ficando com a minha mulher? Você pensa que ele vai falar isso, mas não. Ele fala assim, não. O submundo é meu domínio. Ele tem que ficar lá o ano todo. Quer dizer, é muito corno manso mesmo. Queria que o cara ficasse o ano todo lá. com a mulher dele. Mas aí Adonis ficou nessa regra. Um terço do ano ele fica no submundo com Afrodite. Não. Um terço do ano ele fica no mundo superior com Afrodite. Aí um terço do ano ele fica no mundo inferior. Ele fica com Persephone. E aí é dito até que no verão ele fica pra ele. Ele fica no mundo superior. Só que quando ele vai no verão para o mundo superior, Persephone vai também. porque é os seis meses que ela tem pra ficar no mundo superior. E aí até contou uma história. Deixa eu aproveitar aqui pra terminar essa história. Tem um negócio aqui que eu quero mostrar pra vocês. Essa caixinha. Essa caixinha você tem que usar aquela visão lá em primeira pessoa pra ela ser revelada. Então revelei essa caixinha e vou abrir aqui ela com vocês. Vamos descobrir o que tem nessa caixinha. Bom, continuando então. quando Adonis ele vai no verão para o mundo superior ele vai no período que Persephone tem os seis meses livre do mundo inferior. Livre de Hades. Então é dito que Persephone muitas vezes fica no mundo superior com Adonis. E tanto quando você tem por exemplo um ano que é muito quente que o verão é muito extenso que o verão dura demais é dito que Persephone ficou mais tempo com Adonis. Ela demorou pra voltar pro mundo inferior e por isso demorou pro inverno chegar. Tá aí a caixinha que eu tinha dito pra vocês. Vamos abri-la aqui vamos descobrir junto o que tem nessa caixinha. Montaria domada Arion ganhei uma nova montaria uma montaria que só está disponível nesta DLC. Arion mais uma montaria uma montaria alada a terceira que eu tenho. E aí está Arion esse cavalo parece estranho estranho é, parece estranho mesmo. Deixa eu ver é, parece estranhamente familiar né porque parece o Pegasus né olha que bacana é um cavalo muito louco né bonito, bonito legal gostei desse cavalo aqui mais uma montaria então que você que tem essa DLC você pode vir aqui pegar nessa caixinha eu achei que pra essa caixa eu ia precisar das hipossandálias que faria sentido já que hipossandália nada mais é do que uma ferradura e aqui eu estou desbloqueando um cavalo mas não eu acho que as hipossandálias eu uso em outro lugar que eu vou mostrar pra vocês aí num próximo vídeo mas legal gostei desse cavalo aqui muito bonito desafio principal concluído da Ubisoft Connect já aproveita aí pra compartilhar esse vídeo você que gosta do trabalho do canal gosta de um trabalho diferenciado informativo apoie esse tipo de trabalho porque o YouTube não apoia não divulga então eu dependo de vocês divulgarem de apresentarem o trabalho de canal pros seus amigos olha os deuses já estão aqui Atena Ares e Efesto os que eu já consegui a bênção estão aqui e tem algumas cadeiras aí pegando fogo por quê? porque vocês vão descobrir sabe uma coisa eu contei as cadeiras aqui no ciclo interno já tem 13 cadeiras eram pra ter era pra ter 12 cadeiras já tem 13 quer dizer já tem uma cadeira pra minha ascensão ali tem 13 cadeiras ali dos 12 deuses olimpianos e mais uma cadeira essa cadeira é pra quem? é pra mim quando eu terminar aqui essas provações bom gente basicamente era isso que eu queria mostrar pra vocês muito obrigado a todos que apoiaram o trabalho do canal deixaram o like comentário muito obrigado a mesmo quem compartilha o vídeo apresenta o trabalho do canal para os amigos vou ficando hoje por aqui desejando um ótimo dia a todos e até o próximo vídeo então é isso aí galera olha aí o Bidente de Hades que quem tem o Tridente é Poseidon que é o Tridente que é associado ao Diabo mas o Deus do Mundo dos Mortos tem o Bidente e aqui o Arco Dourado de Apolo então é isso aí valeu até mais fui e aí e aí